Olá pessoal, pensou em mala pra viagem? Bolsa de nylon, de couro, mochila, cinto... É na Diloprette. É na Diloprette. Esse aqui é o seu Humberto, gente, boa, e vai me ajudar a mostrar os produtos da Diloprette pra vocês. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Pasta executiva, fala pra mim quanto? A bolsa é 14 mil cruzeiros por 5,500. Olha só. Executiva unitex. De 14 mil, sai por 5,500 aqui na Diloprette. Vou abrir e vou mostrar pra você dentro, ó. Em duas partes, ó. De 14 por 5,500, pasta executiva aqui na Diloprette. Vou deitar, senão ela vai cair. Aqui, ó. Bolsa feminina, quanto é essa? Isso, isso é barato. Essa é barata. De 3,500 por 1.200. De 3,500 por 1.200. De 3,500 por 1.200. De 3,500. Barato mesmo. Carteira em couro, em couraço. Me dá uma olhada, ó. Olha que coisa, isso aqui é coisa fina, ó. Tem lugar pra você colocar o cheque. Sabe quanto? Sabe quanto? Senta. Barato. De 7,500 por 4,500. De 7,200 por 4,500. Olha aqui, você coloca o money pra fazer as compras aqui na Diloprette. Olha só. Tem vários modelos. Coro legítimo. Cinto em Camurça. Também várias fivelas saindo pra você por 1.980. De 3,500. Esses aqui são de couro, ó. Fivela é o que não falta. De 3,500 por 1.980. É aqui na Diloprette. A promoção vai funcionar amanhã, sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Domingo no mesmo horário. A promoção vai até quarta-feira. Aceita cartão? Todos os cartões. Todos os cartões de crédito. Faciliza o pagamento em 3 vezes pra você. Ou então 30% à vista. A Diloprette fica na João Cachoeira, 586. E também no 394. Fala os telefones pra mim. 829-0243 e 820-5246. Diloprette pensou em mala. Bolsa é aqui.